Então, o Senhor disse a Satanás, Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Paz do Senhor! Isso mesmo, a história de hoje será sobre Jó. Antes, quero falar o significado do seu nome. Voltando sempre para Deus. Interessante, verdade? Somente nesses dois versículos, já vemos muita coisa interessante. O mundo espiritual, o nosso inimigo, é real e está de olho em nós. E nosso Deus é mais real ainda, e determina onde e quando o inimigo será usado para nos provar. Ele tem o domínio sobre tudo. Bom, como já vimos, Jó era temente a Deus, homem íntegro. Jó era da terra de urso, casado, tinha sete filhos e três filhas. Ele era um homem muito rico, possuía muitos canelos, bois, jumentas. Quando uma pessoa é íntegra, ela é o que é, independente da situação que está passando. Por exemplo, uma pessoa que está passando fome, prefere morrer de fome do que roubar para comer, porque ela é íntegra. Bom, agora você entende melhor o caráter de Jó. Vamos então à história. Com a permissão de Deus, Satanás tocou em tudo que Jó possuía. No mesmo dia, ele recebeu várias notícias tristes, que derrubariam a muitos de nós. Seus bois e jumentos foram roubados, disse o servo. Os servos morreram também, só eu sobrei. Depois, outro servo disse, as ovelhas foram queimadas. Os servos morreram, só eu sobrevivi. Depois, outro servo disse, roubaram os camelos, só eu sobrevivi. Meu Deus! Agora vem outro e diz, Seus dez filhos morreram, Jó. Jó adorou a Deus. Ele não era insensível ao que estava acontecendo. Ele amava a sua criação e principalmente seus filhos. Mas mesmo assim ele falou, Nú saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É de tirar o fôlego. Sepultar dez filhos de uma vez. E ainda encontrar palavras como essas. Mas não acabou aí. Já que ele foi mais uma vez provado com tumores malignos. Desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Não sei se consegue imaginar a cena. Um homem respeitado por todos. Uma grande família. Muitos servos a seus serviços. Com fartura de tudo. Agora, sem nada. Sozinho. Sem empregados e filhos. Se coçando com cacos. Muito triste. Mas, e sua mulher? Muitos a criticam. Nem nome ela tem. E mesmo assim, todos a condenam. Ela errou. Porque ela disse a Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas imagine. Se foi difícil para Jó perder seus filhos. Imagine para uma mãe. Sendo patroa. Não tinha quem fazer tarefas pesadas. Mas sem empregados, quem faria? E ainda, ver seu esposo naquela situação. Sem poder fazer nada por ele. Se sentindo só e abandonada. Ela desabafou. Mas também foi usada para provar a fidelidade de Jó a Deus. Seus amigos vieram para consolá-lo. Mas, diante do quadro horrível, eles rasgaram seus mantos e choraram. Por sete dias e sete noites, eles ficaram perplexos, em choque. E não falaram nada. Bom, deveriam ficar calados. Ou ir embora. Mas acabaram falando. Hum. Nem sempre a verdade, ou o que pensamos ser a verdade, deve ser falado. Quando não se sabe o que vai falar, melhor se calar. Eles acusaram Jó de estar em pecado. Eles desconheciam o diálogo de Deus e Satanás. Mas, Jó estava sofrendo. E eles pioraram a situação. Os nomes desses amigos eram Elefaz, Bildade, Zofar e Eliú. Nem sempre um infortúnio ou uma enfermidade é sinal de pecado. Não devemos julgar nem condenar ninguém. Se a prova vem de Deus, melhor deixar Deus concluir seu propósito. Sabe o que aconteceu depois? Deus repreendeu os amigos de Jó e disse a Elifaz. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros. E ide a meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. Eles fizeram o que Deus mandou. Jó, cheio de tumores, talvez sem força, cansado, ainda teve que orar por eles. Mas, como todo sacrifício para Deus vale a pena, ele orou. Porque, enquanto ele orava a Deus, a sorte de Jó foi mudada. Ele recebeu de Deus tudo em dobro. Duas vezes mais, dobro. Um boi, dois bois. Um carneiro, dois carneiros. Sabe? Dobro. Mas, os filhos, ele teve simplesmente os mesmos dez. Sete filhos e três filhas. Não é incrível? O último versículo, no capítulo 42, no verso 17, Diz que Jó morreu velho e farto de dias. Meu Deus, que história incrível, não? Hoje, não tem pergunta. Mas, que como o significado do nome Jó, nós possamos estar sempre voltando para Deus. E sempre refletindo nos nossos julgamentos sobre os outros. Pois, cada história ainda está sendo escrita por Deus. E só termina quando Deus diz que terminou. Amém? Espero que tenham gostado da história. Compartilhem. Façam seus comentários. Dá o seu like. Muito obrigada. Shalom.